E é isso aí, olha só que lugar bacana Tem aquela ponte ali né, quando a gente passou, olha isso aqui ó lá Eu parei a minha moto ali, pra eu calibrar os pneus, porque tá pulando muito, tá patinando na verdade né O traseiro da frente tá pulando muito Eita, eita, agora eu lembrei de uma coisa Um pernelongo, tá cheio de pernelongo aqui ó Eita, não trouxe repelente hein Eita, tá cheio de pernelongo aqui esse aqui ó É, vamos ter que ficar esperto hein E eu sem cabelo na cabeça, vai ficar difícil hein Tem repelente aqui Tem repelente? É bacana esse local hein Olha o riozinho Água super transparente Se não tivesse com esse monte de roupa, daria pra tomar um banho de boa Deitar aqui nessa água gelada, outro pernelão Deitar nessa água gelada, vai ser bacana demais E é isso aí Vamos meter marcha E é isso aí Deixamos aquele lugar em um gostoso aqui embaixo Agora estamos subindo aqui essa pirambeira Depois que eu baixei um pouco a calibragem do pneu Da minha moto A moto melhorou Apesar da frente ficar um pouco mais mole Mas pelo menos não sinto tanto tranco Que nem ela tava dando Mas ainda sinto que a traseira tá Tipo patinando É ruim de fazer uma curva aqui Em estrada de chão né Porque você não confia Olha só Que bacana hein A minha moto é muito pesada Essa é a verdade A gente tava lá em cima E viu esse caminho lá do outro lado Agora estão percorrendo ele E aqui tem um marco Um marco da estrada real Aqui está ele Indicando que estamos na No caminho certo O sol tá bem de frente Não sei como é que vai ficar A imagem da GoPro Ezequiel ficou patasse Caiu a luva dele pra pegar Mas já já ele me alcança E é isso aí galera 15 horas 48 minutos Se é que dá pra ver Alguma coisa aqui No painel dessa moto É poeira demais galera Eu ponho óculos Eu não enxergo quase nada Nossa senhora Que da hora hein Já chegando aqui É eu achei que era a minha câmera Que tem ligado Foi dizer que é Eu ouço o barulho da dele E acho que é a minha E já chegando aqui Passei bem por cima De uma pedra Quase caí E eu falei assim Ixi só pode ter furado O meu pneu Deixa eu abrir o óculos Que o óculos tá todo sujo Eu não enxergo nada E estamos chegando aqui Na cidade de Rio Acima É isso Ezequiel? Exatamente Rio Acima Depois de percorrer aí Os 24 km Aqui está ela A cidade que a gente falou É poeira demais Vou chegar perto de Ezequiel Pra vocês verem Como é que tá o landão dele Como diz ele Mais uma lombada Ah um marco aqui Marcos Eu só falo Marcos Tá calipau Olha o landão Ezequiel Ezequiel Como é que tá? Ih eu tô bonito Ezequiel Olha o meu bigode Só poeira O meu bigode A minha cara É só poeira Eu com esse óculos aqui Atrás do landão Ezequiel É poeira demais Nossa senhora Viu Que da hora Ó a moto Limpinha ali Bom Eu acho que é pra cá Nesse aqui Bacana demais Mas tá bom né Era isso que eu vim atrás E aqui encontrei Um off-road dos bons Um treinamento Pra 300 319 a 230 Transa amazônica Iremos fazer aí Meu amigo Alessandro Dia 9 do 10 Daí Vamos iniciar aí Nossa partida É um treinamento Né Ezequiel Exatamente É um aprendizado Né É um experiência Que você Vai levar com certeza Pra esse caminho Uma coisa que tem Bastante aqui galera Ó Muito Muito Hiperroxo E amarelo E o amarelo Mas o roxo Nessa região É o que mais tem O amarelo A gente encontrou Bastante lá Indo pra Indo pra Ouro Preto Mas O roxo aqui Predomina A gente ainda Não viu o branco Mas tem bastante Se destaca demais E cadê os centros Da cidade Ezequiel Vamos carimbar O passaporte lá Com certeza Deu isso aí Paramos aqui Pra pegar o carimbo Mostra pra vocês A moto Aqui não dá Que o sol Tá bem diferente Vou virar aqui Ó Olha só Aquele lugar bacana Aí tá ela Vamos pegar Assinatura aqui Mais um carimbo Né É o de Ezequiel Ó o landão De Ezequiel Ó o tamanho Do aro dele Aí é gostoso Demais né galera Agora o meu Olha o tamanho Do meu aro Olha o tamanho Do aro De Ezequiel Pra mim é mais difícil Bom Mas aí está guerreiro Olha só Bausão pesado E tamo aí Metendo macho Olha o carro E é isso aí Vamos pegar o carimbo Agora E aí Ezequiel Já tá aí Já Colando a adesiva Colando a adesiva aí Do motogrupo Casal do trecho Estrada real E aí irmão Você vai dar uma carimbalha Pra mim aí Por favor Demorou Passamos um batido aí direto Viu uma moto limpinha ali A BM Ali caramba Meu moto limpinha ali Vamos lá Porque é do lado E é pular um Ah se quiser pular um aí É porque ele pula um Pode ser Aí eu vou pôr embaixo Do outro Viu a cima E é isso aí Dezesseis horas Cinquenta e cinco E além do mais E além do mais A gente que tá sem pressa Agora a gente já tá quase chegando É no local que a gente Determinou aí pra tá acampando E vamos tá acampando lá Mas até então É só assim ó Eu não enxergo nada Nada É só esse poeirão Agora eu fechei minha viseira Porque com óculos Já não tá dando certo Só tô vendo só lanterna de freio Da moda ZQE É pra quem tava querendo off-road É disso aqui que eu tava falando Hein galera É disso que eu tô falando Quando passa um carro Você não enxerga nada Olha pra minhas luvas Olha a situação das minhas luvas Olha pra moto Transamazônica Aí vamos nós Hein Além do mais Que esses baús Aí fica difícil Mas faz parte Então rodamos 200 e Quantos km Ezequiel 26 27 agora 227 km Mas tá gostoso Gostoso demais Graças a Deus Que esse terreno aqui Tem dono Não compramos ainda né É verdade Graças a Deus Olha que Que eu Quase Quase já andei Fazendo umas ofertas Pro dono Viu Já ofereci De tudo quanto é jeito Mas Ele não quis me vender Um pedacinho Porque foi difícil Viu Esse terreno tá caro né Graças a Deus Tá muito caro Não tô conseguindo Comprar o terreno aqui Com Ezequiel Graças a Deus Ah pois é galera É uma experiência Única Gostoso demais É Uma estrada Que eu sempre quis fazer né Que é um dos caminhos Da estrada real né Tô combinando Que Ezequiel aqui É provável que futuramente Não tão distante Vamos fazer aí O caminho dos que? Dos diamantes Caminhão dos diamantes Limpalente aqui Porque tá cheio de poeira A GoPro E a região aqui é bonita Viu A poeira tá estragando É A poeira tá demais né Só dá pra ver Praticamente só a estrada Mas é gostoso É gostoso demais É um É um aprendizado grande Pra nossa viagem aí Na verdade isso aqui É um treinamento Pra nossa viagem Que vamos tá encarando aí Essa pista aqui Essa estrada tá boa Tá muito boa Dá até pra manter 50 É Mas na curvinha aqui Tem que diminuir Tem que diminuir Só lembrando que Ezequiel Tá com a Lander Então pra ele É tudo mais fácil Agora pra mim Com essa moto pesada Já não é grande coisa Esses pneus liso Mas mesmo assim Tamo aí firme e forte Quando eu for fazer A transamazônica Com a Alessandra Pelo menos Não vai ser duas Naked É isso que fala Ezequiel E é bem provável Que vai ter uma terceira moto Que vai ser igual Agora não sei se é igual a minha Ou se é igual a do Alessandra Vocês vão ter que esperar Pra descobrir aí Se vai ser duas next Ou se vai ser duas twister E Ezequiel já sumiu Já me largou pra trás É curva É curva É mas na curva Eu tenho medo Tem medo de derrapar Bem devagar É eu acho que a imagem Não vai ficar muito boa aqui Porque além da poeira Tem o sol Olha como é que fica Olha o sol de frente Abre a liseira Que eu não enxergo nada Agora eu tô enxergando um pouco Andar mais devagar Também que o carro É tem poeira demais aqui Não Já passam Aquelas estradas lá Que a gente encarou Qual que é o nome de lá Ezequiel? Que a gente veio De Glória Pra Rio Acima Rio Acima Nossa Ali é terrível hein Ali é subida e descida O tempo todo É igual a terra né Qual que é o nome Da estrada lá Dessa poeira Poaca 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 Aí ó Ezequiel vai andando E a poeira vai comendo junto Vai correndo solta Junto com ele Acompanhando aí o landão É realmente A proposta da moto Nesse terreno aqui Atende bem Ezequiel Fala pra galera aí Que quer pegar Uma lander O que a lander tem a oferecer Bom Já falando Do consumo né Que a gente acha Que a next Vai ganhar de lavada Do landão né A next Tá se tornando Tá se mostrando Que é muito mais econômica Mesmo sendo mais pesada E tem uns cavalinhos a mais Mas fala aí O que que a O landão tem a oferecer Pra rapaziada Que tá afim de pegar Uma lander Qual que é o ano da tua A minha é Dezenove e vinte né A proposta da moto Literalmente é O terreno fora de estrada O off road Foi pra isso que você comprou Essa moto Você tinha Antes dessa Você tinha uma E agora você pulou Pro landão Exatamente porque Meu trabalho Eu passei muito terreno Então eu tava Dando problema Na coluna Também Depois que eu comprei Melhorou Muito Esse aqui Passa muito bem Nas lombadas E eu tenho que ficar Em pé Tenho que ficar pulando E ele passa de boa Esse aqui É um pouquinho Mais pesado Do que eu E o landão Suporta muito bem Muito bom E o critério De autonomia Ela tem de bem Assim As expectativas Ela tira Esse Três que a gente Tá indo Pegou as faltas Andando na média De cem Noventa De cem Pegou terra Andando na média De quarenta Cinquenta Ela tá fazendo Pelo painel É Trinta e quatro Ponto Um subito Que tá Excelente né Tá muito bom Que é o propósito Da moto Esse tipo de terreno A minha voz Chega tremendo Andando aqui E esse aqui Ela tá de boa Lá E a gente Sabe que esse motor 250 da Yamaha É um motor Bem econômico Não da sua sucessora Antecessora A lãne Antes dessa aqui Que já era mais Beberron no pouco Não é o mesmo motor É o mesmo motor Mas acho que ele mexeu No pico Dessa moto Aqui Ele fez alguma coisa No pico Da injeção Dessa moto Entendi Melhorando o consumo É Mas a estrada Aqui é boa Heinzequiel Você falou Que é quantos km Essa estrada aqui Agora Bota oito km Pra chegar A gente tá barato Tem mais oito km Pra gente percorrer Aqui Essa estradinha gostosa Aí já vamos Chegar lá No acampamento Vamos armar Nossa barraca Vamos fazer Nosso jantar Aqui eles estão Molhando Eles estão molhando Essa parte É Zequiel As faixas que tá molhadas Não tem tanta poeira E a estrada também Não é tão ruim Mas mesmo assim Tem que ter a tensão Redobrada O trecho que nós fomos Lá pra carimbar O passaporte Que nós não carimbando Lá é terrível É terrível Por causa das valetas Não é bem cuidado lá Mas aqui é da hora É Infelizmente Eu só encontrei Aquele cara lá Com aquela Aquela 4x4 Que vinha naquela velocidade Lógico que eu ando Com atenção Principalmente Num lugar Que nem esse Que é uma curva Eu tenho medo De encontrar alguém Na contramão Porque você sabe Aqui o freio Praticamente não existe É frear e cair Você tá andando a conta aí Eu tô a 55 Tá pra entregar 60 carreiras Nessa estrada É Mas nas curvas Eu tenho medo É Nas curvas Eu tenho que diminuir Quando eu pego Uns morrinhos Eu tenho que levantar Pra ajudar A suspensão da moto Tem que ter prudência Mas é Fala assim Você vê que A pessoa Pode vir tranquila Preocupar Os trechos Mas é bacana É bacana demais É uma pena Que a gente Não vai conseguir Acampar Exatamente No plano A Vamos ter que partir Pro plano B Mas amanhã A gente chega lá No plano A Não é não Ezequiel E é isso aí São 10 para as 6 Chegamos aqui No local de campo Que a gente tinha Como plano B Olha a motoca Como é que está Literalmente Parece que estamos Na transamazônica Olha a Ezequiel Aí E 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 aí Aqui está a motoca Chegamos aqui No local de campo Mas a gente Não está confiante Em acampar aqui Uma que a água Não está muito limpa A gente preferia Tomar banho Está meio escura Tem uma nascente Ali à esquerda Olha ali A esquerda Tem uma lá Nascente E a água Aqui em cima Está escura Tem essa ponte Aqui Que balança Para caramba Aí o riozão Bacana Olha quanto mosquito Então o que nós vamos fazer Nós vamos lá Onde está o pessoal Do motogrupo A gente ia amanhã De manhã Quando a gente acordasse A gente ia para lá E vamos meter marcha Para lá agora Porque não estamos confiantes Em acampar Aqui nesse local Não Não está passando Segurança não É o plano B O plano A Não deu para a gente ir A gente perdeu muito tempo Então não vai dar certo Não é não Esse aqui Vamos meter marcha Para lá então Para a sede Do motogrupo Amigos da estrada E é isso aí Liquido Cara Claro Tudo Quais Pu意 Quais